Beleza, não vem, está na área, está em Zedoka, está em Zedoka como está em casa Uma Fogo, Melojo Lady, só toca na F7 Perda demais Pra dançar com o agilho, o Melojo Lady Vamos lá, vamos lá, o Mato É o caso, demais Ela está chutando, ajuda exclusiva Mais uma exclusividade, Mega Edition 7 É, Mega Edition 7 Vamos lá, Chiquinho, manda a dor, vamos lá E até agora ver a brama, em lata Exclusive, Cati Mais uma vez, Mega Edition 7 Beleza, Beleza Beleza, Beleza Beleza, Beleza Vamos lá, Chiquinho Vamos lá, Chiquinho Mais uma tocada esposa